DJ tem beat M.E.M.E. É o bra, é o bra, é o bra... Use a capa que te pegue o Xenômen na sacoide Use a capa que te perde o Xenômen na sacoide trapa-trapa-trapa-trapa-trapa-trapa-trapa o Xenômen na sacoide Na sacoade Pige, pegue, pegue, pegue Na sacoade Na sacoade Na sacoade Na sacoade Vedendo Tchau, tchau.